olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos ao meu canal então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo onde eu ensino a fazer essa make então espero que vocês deem o like se você é novo aqui aproveita já se inscreva não se esqueçam de me seguir lá nas minhas outras redes sociais e deixar aquela forcinha daquele joinha então vamos para o vídeo baby 지금 우린 함께 할 수 있을까 baby 네 눈을 보면 알 수 있을까 너도 내 맘과 같았으면 좋겠어 네 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어 belford belford take off your shoes and stop in the bed belford belford 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바다 속은 얼마나 깊을까 바다 가고 싶을 때 내가 보고 싶을 때 또 네가 많이 아플 때 이 노래를 들어줘 절대 추운 날은 없을 거야 cause i'll be with you oh 오늘도 좋은 꿈은 꿀꿈se는 좋겠어 baby belford 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 take off your shoes and stop in the bed belford 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 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바다 속은 얼마나 깊을까 뭐 뭐 뭐 뭐 뭐 뭐 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês acharam exagerada. Se vocês usariam. Então, beijos. Não se esqueçam de deixar o like. E compartilhar com as vocês amigas. Com as vocês amigos. Que vai ajudar muito aqui. No crescimento do canal. E não se esqueça de se inscrever. Então, beijos. Tchau.